Fecha o cu pra falar comigo. O pessoal decidiu que deveria ter uma nova rede social pra expressar todo seu descontentamento com a vida, indo assim pro cu. Isso mesmo, um aplicativo indiano com nome de cu. Os brasileiros decidiram entrar no cu. Com tudo isso, as piadinhas de 5ª série foram inevitáveis. Seria o cu a rede social dos covardes? Pois como dizem por aí, quem tem cu tem medo. Os indianos criadores do cu disseram que estão fazendo de tudo pra suportar tanta gente. Mesmo com um cu mais cheio do que nunca, esse sempre foi o sonho deles. Ter o cu lotado, transbordando. Eles disseram que o cu pode até cair de vez em quando, mas estão fazendo de tudo pra que o cu se mantenha forte. De pé. Alta quantidade de gente entrando pode fazer com que o cu caia eventualmente, mas eles se mantêm lá fortes. Alguns influenciadores brasileiros com muitos seguidores já chegaram arregaçando no cu. Eles tem literalmente um cuzão. Pessoas simples, não tão conhecidas, com poucos seguidores, tem um cu humilde e um cuzinho que chamam também. Agora, o que muita gente quer é ter um cu notório, um cu verificado. Um cu com muita gente. O mais irônico disso é que quando a pessoa tem muita gente no cu, ela ganha um selinho. Depois de alguns dias com o cu estourado, os criadores tem medo de que as pessoas abandonem o cu. Pelo meu próprio cu. Ninguém vai cuidar também do meu cu quanto eu. O cu. Ela quer ter o cu livre. Choquei. Hackers invadem o cu do Felipe Neto e dizem que não invadiram pra prejudicar ele. E é o que sempre dizem. Só quem teve o cu invadido sabe. O cu. O próprio cu diz, o cu foi construído pra unir o mundo dividido por idiomas. Eu realmente sinto muito em dizer isso, mas por favor nos deixe em paz. Deixe a humanidade prevalecer. Já houve divisão suficiente no mundo. Vamos agora trabalhar para uni-lo agora. Eu acho realmente muito bacana os criadores quererem unir as pessoas através do cu. Me lembrou de um filme bem da hora também. Ele também tinha essa vontade de unir as pessoas pelo cu. É... Sentou pra ir um ano no homem. Tchau! O cu. O cu de novo. Já abriram o cu hoje? É... O cu. Sinceramente eu estou com medo de abrir o cu. É o que muita gente tem, né? Tem medo de se descobrir. Mas enfim. Alguém que já abriu pela primeira vez tem algum conselho? É bom? Fica viciado? Me respondam, por favor. A pergunta que fica aí é... E aí? Abriu o cu viciado? O cu. Era isso. Eu fiquei muito cansado com essas piadinhas sobre o cu. E bem, se esse aplicativo realmente der certo no Brasil, vai provar que o brasileiro atingiu a tão sonhada maturidade. O cu. Tati! 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 Tati!